Olha lá o Seasa, ó, estamos indo para lá fazer um vídeo no Seasa, viu? A estrada é enorme aqui, ó, vai vir bastante chuva, as nuvens estão escuras, e vem comigo, viu? Se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like e compartilha. Mostrei para vocês aí o tamanho que é o Seasa, aqui é na lateral, a frente fica lá do outro lado, vou estar mostrando já já aí para vocês. É enorme esse Seasa aqui de Itabaiana, infelizmente ele não está tendo utilidade nenhuma, está aí sem funcionamento. Aqui tem vários galpões, ó, construindo, só construindo aí vários galpões, para alocar esses galpões. Ali fica a rua, ali atrás, que é do sítio Porto, e passa direto, ali segue Iberópolis, Fripaulo, Carira, enfim, dessa região aí. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o tamanho do Seasa, do prédio público, que está aqui, ó, disponível em Itabaiana para uso, e que não tem finalidade nenhuma. Por enquanto, ele está aí sem funcionamento, mas é uma estrutura enorme, vou estar aí mostrando para vocês, de pertinho, para vocês conhecerem aí. Veja só, pessoal, que galpão enorme esse aqui, vamos se aproximar aqui desse galpão. Provavelmente esse galpão aqui deveria ser uma praça de alimentação, que eu vejo ali vários balcões, como se fosse cantinas, olha. Então, provavelmente aí seria uma das praças de alimentação, que deve ter outras, acredito, né? Mas olha a estrutura disso aí. Olha que espaço aí maravilhoso para o Sergipano Itabaianese estar aí. é usufruindo, mas que infelizmente está aí, ó, abandonado. Mas aqui está abandonado porque existe segurança, existe vigilância, né? Mas, em termos de uso, está aí sem uso nenhum. Vamos caminhar mais por aqui, mostrar direitinho. Existe uma área enorme de estacionamento. É grande aí, bem extensa mesmo. Tem essa área aqui, tem mais lá na frente, tem lá dos lados. Ó, tem uns galpões aqui. Vamos se aproximar aqui desses galpões. Vamos ver se a gente consegue filmar por dentro. Consegue. Vamos ver para a gente ver. Tem uma sala transparente. Vamos ver se a outra aqui, ó. Ali tem uma carniça, pessoal. Um animal ali morreu por ali mesmo e ali mesmo ficou. Não tiveram nem a dignidade de fazer a limpeza. O bicho está ali, o bicho em estado de decomposição de ninguém. Aí dá a mínima para tirar aquela carniça que está ali. São vacões, gente. Se asa. Tem mais outra área ali, que era das bandeiras. Mas essa não é a entrada principal. A entrada principal é do outro lado. Vou já já mostrar ali para vocês. Aqui, olha aí, vários estacionamentos também. Aqui já é do lado de dentro, estacionamento. É muito grande, é muito enorme mesmo. Esse seás aqui, ó. Mostrar mais perto de vocês. Comprar um avião. Veja só que tamanho de estacionamento. Aí tem vários estacionamentos. Veja se a lei é do lado. Vamos dar um giro mais para o outro lado agora. Aqui tem duas ruas que saem lá também na rua do Distrito Porto. Como se fosse uma avenida. Espaço para a construção de, com certeza, mais galpões. Que no futuro, breve, com fé em Deus, isso aqui deverá funcionar. Espero que aí os governantes, né? As autoridades, tanto municipais quanto estaduais aí, né? Resolvam esse passe e colocam para funcionar este prédio aí maravilhoso. É um seasa. É construído aí, utilizado do nosso dinheiro, do dinheiro público. Muito dinheiro foi utilizado aí e se encontra assim. Sem uso nenhum. Tem essa outra lateral aqui, vou mostrar para vocês. Vai até lá embaixo, não é grande. Enorme. E vamos lá para o outro lado. Lá está o nosso motorhome brasileirinho. Você que está chegando agora no nosso canal, já se inscreva aí. Deixe o seu like, o seu gostei. E vem comigo, acompanha aí os nossos vídeos, as nossas aventuras. Eu e o motorhome brasileirinho, nossa casa de quatro rodas. Deixe o seu like aí e compartilhe com os amigos e com a galera este vídeo. Vamos lá do outro lado. Ali tem uma sinalização que é de saída. Aqui tem vários estacionamentos também. Ali é o reservatório de água com a torre. Vamos ali, na lateral, que é a principal entrada. Ali tem uma oficina de carro, caminhões. Aqui é a entrada principal. Lá na frente. Tem esse espaço todinho aqui para crescer. Lá vem da direita Jonsal, que vem do sertão, de Ribeirópolis, de Carreira, Freipaulo. Enfim, aí do estado da Bahia, que pega lá Jeremiuabo, Pedro Alexandre, Coronel Jonsal. E sentido à esquerda, que vem de Aracaju, da capital. É a rua Sítio Porto, né? E nós vamos se aproximar ali da entrada principal. Daqui você começa a ter uma noção melhor da extensão, do tamanho que é esse Céasa. Ali é o pórtico de entrada. Vamos se aproximar. Vamos se aproximar aqui desses alombrados para ver esses galpões. Vários galpões aí, tudo desocupado, né? Tudo aí é disponível para o cidadão itabaionense, para o cidadão sagipano usufruir aí desse espaço que está aí, infelizmente, sem utilidade nenhuma. Então, vamos se aproximar mais aqui. Aqui, ó, é o pórtico de entrada. Está lá o nome bem grande. Céasa Itabaiana. Ali tem um vigilante, que fica aí na entrada. Essa é a guarita. Ali tem identifique-se. E daqui você começa a ter uma noção melhor do que é esse empreendimento aí, esse espaço que está aí sem utilidade nenhuma do cidadão cesipano, do cidadão itabaianense. Eu não vou pedir para entrar. Provavelmente o rapaz não está aqui filmando, com certeza não iria deixar. Mas, enfim, vou só me aproximar aqui um pouquinho para ver melhor esse espaço. Eles poderem estar aí, ó, vendo melhor também, que é, ó, a extensão com vários galpões. Aqui deveria ser o centro, né, de distribuição de produtos e mercadorias de Itabaiana. Esse serviço é feito lá no centro, no mercadão, bem no centro da cidade. O movimento é intenso, o movimento é grande, de caminhões, mercedinhas, pessoas, né, na compra e venda de produtos aí, na distribuição, para que o comércio aqui, não só o comércio de Itabaiana, mas de outras cidades vizinhas, funcione perfeitamente. É um espaço maravilhoso, é um espaço muito amplo. Lógico que a gente ficaria muito feliz de estar utilizando aí esse prédio magnífico. Ó, o estacionamento. Veja só aí, ó, a estrutura. Dá um zoom aí. Ó, o aguari tá aí. Se que tá chegando aí no nosso canal, pessoal, já se inscreve, deixa o seu like, se eu gostei. E vem comigo, viu? Compartilha aí o vídeo pra galera. Tchau, 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 tchau